Agora ele tá aí, essa é a clama Brasil Devontado e vereador, de perto o nascimento, Deus abençoe Toda noite, noite terminada, vez que eu não sonhava Nem no ar, hoje não tinha o sol, nada, vez que eu não sonhava O que aconteceu? Mas eu sobrevivi com a máfia, com a máfia E a sorte de morar, sorriu pra mim Descobriu a mentira, se o céu já já teve uma crença E com a bênção me atingiu Eu aprendi a ganhar, perder, aprendi a sorrir Descendo Doeu, doeu Ai, meu Deus E desci Apareci E o amor Não é de mim, não é de mim Não é de mim Não é de mim É só uma boa Chega em mim Tem nada O que aconteceu E não importa o que é Tudo que é Agora O que importa é que Eu Só Eu Depois a bola Chega Vem algo Acontecer E não importa o que é O que O que O que O que Eu Só Só Não é de mim Só Não é de mim Demorito Em Entendo Tô Eu Tô 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 E de assim Sumira em şu Comezo vaya, comezo Con sahitbreme, em see arcade Comezo vaya Mem breve Respira Temer mundo Muito ainda Sol nesseudible A prova, a prova, a prova Ela scores, ela mayore Ensai Abre O ar Em eliminated Diferente Quanto Amanhe Boa noite Meu Deus, meu Deus Que coisa linda Sobrevivir 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 Abraça de novo todo mundo aí Aleluia, amém Deus abençoe vocês Amém